E aí Grava eu, sou mais bonito Não aguentou, olha lá, teve que ser carregado Não é que quebrou, opa não quebra É que é mais barato você pagar para levar de vixo que abastecer Carre bonitinho demais É, e deu pra ver que além de bonita é rápido para um caralho Se tem 5SI mais bonito que esse no Brasil, eu ainda não conheço O cara deixou esse carro muito fino, na moral Não é porque eu conheço o dono que eu tô falando nisso É porque realmente eu acho Você sabe quem calçou esse aí? Essa aqui, da direita, é uma RS4 Porque tá escrito 4 ali na frente, olha Aí E o outro ali, acho que é um Golf, né? O GTI É o Golf GTI Esse aqui é um Golf E lá atrás é o Golf GTI A coisa mais rara de se ver é o Civic S original Agora voltando Aqui é o Golf GTI E atrás é o Fox quando pega muito calor Ele acaba derretendo assim e tudo lá Você vai prender de carro Eu vou mandar você fora do canal Você vai me tirar do canal? Vou tirar você do canal Você tá demitido Apresenta aí o outro trouxa Salve galera, tá começando mais um vídeo top Aqui no canal Barbadome Brasil Se liga só Estamos aqui no México Estamos gravando Eu acredito Eu vou cortar tudo Estou aqui gravando muito carro pra vocês Comentários aqui Está vindo do Barba Então Se liga só nessa Mercedes Ó É Se você gostou disso aí, meu amigo Se você continua pagando 540 Deixa o like aí no nosso canal E continue compartilhando com todos os seus grupos E redes sociais, beleza? É isso aí Bora gravar muito carro Que hoje a noite promete Tá tranquila Tá tranquila Tá demitido! Olha o Jetta! Envelopou igual o seu! O que eu faço com o cara dele? Você demitido! O que eu acho legal daqui, mano? Você vê desde um carro comum, tipo Jetta, até os esportivos vindo. É bem da hora, é bem diversificado aqui. Não tem nada ali, né? A escola não vai fazer a curva aqui. Olha! Opa! Aí eu vou fazer que nem no vídeo. Opa! Olha lá, Rô! Não aguentou! Olha lá! Teve que ser carregado! Meu filho, não é que quebrou. Opa! Não quebra! É que é mais barato você pagar pra levar de vídeo que abastecer. Pô, garoto! Stonks! Vem aqui, aprende um pouquinho do mundo automotivo com o Cera aqui. Explica o que é esse! Esse aqui é um carro, é um Cruze 72. Cruze? Coupé! Coupé! É! Duas partes, não vem pro Brasil! Ah, entendi! Importado! Importado! Fabricação mexicana! Boa! Mexicana! Caralho! 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 Eu passei do limite no limite! Aí, galera! Não pinte! Envelope! Tem! 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 Amor! Eu me duas! Olha lá, tudão ali ó, tudão, o carro tem tudão, tem laranja, até abacaxi, melancia, abacaxi tem tudo, e você aí só com o pepino aí atrás né? Comenta aí embaixo, eu acho que parece a Rural, você acha que parece o Suzuki Jimmy? Qual parece mais? Coloca a conta aí pra mostrar o Jimmy aí, igualzinho. E aí? 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 O que é isso? 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 É, e deu pra ver que além de bonita é rápido para um caralho! Vamos lá. Vamos lá. Filma, filma, filma. Vai ser Dambi Brasil. Aí eu sou ele, velho. Outro, velho. Outro, outro. Eu já não sei mais o que é Jimmy, o que é Mercedes, velho. Se passar uma Rural, eu levanto e venho embora andando. Foda-se. Mas é um... Vai quebrar aí, vai. Opa! Eu não sei o que é pior. O Rondeiro passou sem acelerar, o Uno passou cortando de giro e o Peugeot acelerou, mostrou o ronco e não quebrou. Tudo errado nesse take que você fez. Meu Deus. E aí Não tem nada. Vamos lá, vamos lá. Na moral, irmão, se tem, se quer ser mais bonito que esse no Brasil, eu ainda não conheço, não conheço. Quem conhece esse projeto, sabe o que ele fez com o body kit, o para-choque que ele desenhou, essa roda, a cor, a parte interna. O cara deixou esse carro muito fino, na moral, tá aparecendo o Instagram dele lá pra vocês seguirem. De verdade, manda lá embaixo se vocês conhecem algum Civic SE mais bonito pra gente ver. Não é porque eu conheço o dono que eu tô falando isso, é porque realmente eu acho. Mas se tem outro Civic SE tão bonito ou mais bonito que esse, comenta lá embaixo pra gente descobrir. Vamos ver se eu quisesse ir mais bonito que no Brasil. Um rondeiro que passou a ser acelerado, o Paladino? Olha, olha ali. Eu tô vendo que era ele. E ó, só pra deixar claro, quando eu falo acelerar, não é correr, é acelerar pra mostrar o ronco, porque eu gosto de gravar o ronco nos carros, tá? Não corra na rua, vai pra pista se quiser acelerar de velocidade, acelerar é só de mostrar o ronco. Por favor, não confundam as coisas. E aí E aí Viu? Acelerou, não correu e mostrou o Roncoo maravilhoso que todos os T-Jet tem. Tá aí um carro, se eu tivesse automático eu pegaria T-Jet até os 10.3, 10.3 eu acho mais da hora ainda, dá um desempenho top. O cabelo voltou. Como é que eu percebi ele tá usando retrovisor de moto né? É um avôzinho mó pequenininho, nossa é verdade, eu já vi o C2. Vamos pôr o Naco, vamos pôr o Naco, vamos pôr o Naco, vamos pôr o Naco. Gostou da BMW Hortelan? Hortelan, o dono vai acabar com você que você vai dizer, tá? É descida, quero ver quem me pega, trouxa. Solta o freio aqui com a cadeira, tela marginal 220. Tem que ser um Gé que tá causando, 2 Gé, tudo igual. Não doublou, pelo amor de Deus, não é bonita né? Ah, doublou é? É um artista, é um dublinho. Tem até o pandeiro lá atrás ó. Entendeu a piada? Nossa, que piada fuma legal. Nossa, não tem vergonha de ter nascido. Olha o pandeirinho. Olha esse pandeirinho. Olha esse pandeirinho. видите. Auf o custão! É o scoldão. Está bem feito aqui, será? Esse puto pareceu meu esgolar de samba Conheça só a música depois Se inscreva no canal